Eu ainda hoje tive a oportunidade de falar com os jogadores, muito daquilo que nós apanhámos com o Estoril em casa foram demonstrando ao longo destas semanas. Eu acho que eles marcaram em todos os jogos, praticamente. Foram uma boa equipa também neste show com o Braga, tive a oportunidade de o ver ao promenor. E sempre temos os mesmos princípios, é uma equipa que gosta de jogar, que tem qualidade individual e privilegia esses momentos em posse. Defensivamente ganha alguma consistência porque tem ali o corredor central povoado com três centrais. Os jogadores a perceberem bem, quando a equipa não tem bola, o que é que tem a fazer numa zona mais alta, intermédia e mais baixa do campo. Enfim, é uma boa equipa, como eu disse, tive a oportunidade de dizer. Naquele momento, mais pela qualidade individual que eu vejo na equipa, hoje, coletivamente, um bocadinho mais forte do que eram há umas semanas atrás. Vamos lá ver, a Taça da Liga é uma competição nova, por assim dizer, em relação às outras, falando das provas internas. Eu acho que foi melhorando ao longo dos anos a própria Taça da Liga, a organização e, sinceramente, não vejo nenhum clube que não queira ganhar este título. Toda a gente, porque eu acho que um título é um título e é o caminho mais curto para se ganhar um título é esta Taça da Liga, a verdade é essa. Nós temos, fazemos quatro jogos e podemos ganhar um título, não é? Por isso, este clube vive disso, este clube vive de títulos e não vejo como desvalorizar a Taça da Liga. Eu olho para este jogo da manhã como um jogo onde o Estoril já teve a oportunidade de se matar três pontos, onde nós temos que ir atrás do resultado e vou meter a melhor equipa para o conseguir. O jogo com o Estoril nós criámos muito mais do que o criámos em Famalicão. Não tenho explicação no sentido que é o que é feito diariamente para melhorar algumas situações e, na altura, lembro-me que tivemos algumas boas ocasiões para chegar ao intervalo já com o jogo resolvido. Depois, num lance individual, um grande mérito do jogador do Estoril e depois da equipa a manter esse resultado até ao fim, ganhou o jogo, não há nada a dizer. Culpa nossa, algum mérito é verdade do Estoril, mas grande parte de mérito nosso. Se nós olharmos para a Liga dos Campeões, na fase de grupos, somos a equipa mais concretizadora fora de casa, à frente do City. Eu tinha esses dados antes do último jogo que fizemos em Barcelona. É para ver, quer dizer, eu preocuparia-me, sim, se na nossa dinâmica ofensiva não tivéssemos capacidade para criarmos situações de podermos finalizar com êxito, muitas vezes não o temos conseguido, é verdade, mas isto são situações que se trabalham e que nós vamos à procura de melhorar em conjunto para que a equipa evolua dessa forma. Há jogos que, em quatro oportunidades, fazemos três golos, como aconteceu no último, e outros, em dez, queremos fazer um e ganhamos nos segundos. Mas o futebol é isto, é apaixonante por isso. E então, oi, 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 oi. E aí Obrigado.